Estamos entrando aqui no Mercadão de Guanambi, faz muitos anos que a gente veio aqui, vamos dar uma visitada aqui hoje Às vezes eu encontro o que eu tô precisando, ah ó Tairão, aí ó Vamos ver aí Paulo, vamos ver o preço das varas de anzol aí Mas faz uns 30, 40 anos que eu entrei aqui dentro Dando uma volta aqui hoje, pra ver se a gente compra umas varas de anzol Vara de anzol pra pescar rapaz, olha aí o molinete Olha a galera aí vendendo, chegando junto Muito grande isso aqui rapaz, olha Tudo que você precisar, você encontra aqui É porque hoje não é dia de feira, ó Olha o tamanho disso aqui rapaz Vê o preço das varas aí, vê qual é que vocês vão me dar de presente aí que eu já tô voltando aí, viu Rapaz, a galera aqui tem de tudo que nós precisa Olha aí o Mercadão aqui em Guanambi, me deixei hoje muito emocionado de vir aqui Porque quando eu passava aqui galera, era quando eu tinha saúde Ia trabalhar naquelas fazendas, nós íamos colher algodão, caipinar Chegava lá, chegava lá, a gente comprava a nossa carne, verdura, salada, tudo aqui Olha aí que maravilha Que grandeza, que Guanambi Bahia, lugar muito aconchegante Galera gosta de vir, passar aqui nessa feira Pra comprar suas coisas Ô maravilha, olha que riqueza rapaz Quarenta anos sem vir aqui Tô vindo aqui hoje Essa galera maravilhosa aí, ó Que me segue, João, pra Bahia 3M aí Deixa seus comentários Se inscreva no canal, deixa seu like aí pra nós Que eu agradeço de coração Que Deus abençoe a todos vocês que me seguem E não perca de assistir esse vídeo até o fim Vai lá galera, assiste aí que vocês vão adorar De ver esse vídeo Porque tem muitas coisas maravilhosas aqui É porque hoje não é dia de feira Mas tudo que você precisa a gente encontra aqui Eu vou ver ali que a galera tá me esperando Olha aí Que coisa maravilhosa aí, ó Tudo arte, pimenta Rapadura Doce, rapadura Que você quiser, ó Vários produtos Mel de abelha Fruta Todas as variedades que você precisa e necessita Tem aqui Valeu galera Fui